Seja bem-vindo a mais um episódio de Persona 5, nesse episódio, nós estamos tão perto, mas tão perto do tesouro de Kamoshida, nós vamos passar por essas Shadows sem sermos vistos, não vai ser tão difícil na verdade, a mecânica de passar por essas Shadows no modo Stealth é um pouco interessante, nós vamos citar, vir por aqui, ok, como eu estava dizendo, a mecânica de modo Stealth é um pouco interessante, eu não sei por que exatamente, eu não tive muito tempo para testar, como eu estou jogando full blind esse jogo em vídeo, então eu não tenho muito tempo para testar as coisas, mas nós podemos passar por elas e estarmos consideravelmente perto e na frente delas, talvez, desde que estejamos nesse modo que não seremos vistos. Eu não pude confirmar isso ainda, eu não tive coragem, mas eu tenho essa ideia e vamos vir por aqui, tá legal, o que vai acontecer aqui agora é o seguinte, temos duas Shadows, não vamos conseguir lutar com elas, assim, na verdade, não seria uma boa ideia lutarmos com elas, então tudo que eu vou tentar fazer é ir em direção àquela caixa ali, que nós precisamos ir até ela para subir, e seremos pegos, eu tenho certeza que seremos pegos. Eu já estava esperando isso, eu errei o caminho, eu deveria ter usado o Turdai, para saber em qual dos lados da caixa eu ia escalar. Tá legal, isso não é nada bom, essa é a pior combinação de Shadows que a gente podia receber para ganhar um Ambush. Não podemos escapar. Eu não queria ter que usar isso, eu queria guardar para depois, mas eu não tenho escolha. Nós temos Tanaros, e não apenas ele, também temos Tanaros Picaro conosco. São da DLC, e são personagens extremamente fortes, que vão nos ajudar muito agora. Eu não estou terminando. Sim, eu ainda não acabei. Vamos usar o Maldon, e dar um fim a essas Shadows. Três inimigos a defender. Eu não posso abusar muito do Tanaros, eu não vou usar essas skills, porque eles consomem muito SP. Ele, como vocês puderam ver, adnuiu 69. Então... É, é muito SP que nós vamos consumir usando ele. Vamos só mantê-lo, pois ele tem resistência a praticamente todo tipo de golpe. Inclusive, danos físicos. Então, como estamos lutando contra o Machero, que esse é o dano principal ao Cleave. Seria muito bom mantermos eles. O Koff caiu, mas não tem problema. Eu vou manter minha guarda. Eu vou escutar com o dano de Mona. Tudo bem. Essa batalha está em nossas mãos. Não tem muito o que fazer, é só seguir o plano. Vamos dar o Dormina nele, assim nós podemos dar um dano físico com o Ludge do Korn. E daremos um técnico nele. Ótimo. Essa geralmente é a estratégia de usar o Dormina. E agora vamos finalizá-lo com o Mona. Maravilha. É, e como eu temia... Eram duas Shadows, uma do lado da outra que estavam lá. Então nós vamos ter que lutar contra dois quando eles se unem. Só acho que mantemos o SP para esse momento. Então agora só precisamos finalizar isso. É com você. E... Eu tirei o Baron Petra para você ter mais dano no seu auto-ataque. Então acaba com ele. Temos todos eles fora. É... Não seria tão estiloso... Subir naquelas caixas sem uma batalha antes, não é? Ah, eu não queria ter mostrado o Tanaros agora. Ok. Considerem isso um cheat talvez por ele ser muito poderoso, mas... Ei, eu paguei por esse cheat então... Ah... Infelizmente não temos itens de SP conosco agora. Vamos ter que nos curar de qualquer jeito. E... Bom... Vamos subir agora nesse castelo. Oh! Shit! Eu não deveria ter apertado o X. A gente pode ficar pressionando o X para subir nas coisas, mas é meio perigoso usar isso aqui agora. Porque nós vamos cair se fizermos isso então... Agora nós podemos. Meu Deus, essa cena... Ela apareceu no trailer e quando eu vi... Esse estilo de câmera... Durante a gameplay eu fiquei fascinado. É sério. É... É muito... Foi muito boa a adaptação que eles fizeram no Persona com essas... Câmeras diferenciadas. Agora aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada. Vou continuar subindo. Cara, que troço... Demais. Eu me sinto, de fato, o Fatal Tiff subindo nesse castelo desse jeito. Tá legal. E agora nós iremos entrar... Numas salas um tanto quanto bizarras. Na minha opinião. O que está acontecendo? A situação está ficando mais forte. O tesouro deve estar próximo. Isso tá, Mona. Estamos muito próximos do tesouro Kamushida. E... Bem... Ahn... É... Foi isso que eu quis dizer com... Uma sala bem estranha. Enfim... Vamos seguir e fingir o que aconteceu. Aqui tem um elevador, então... Hã? O que é isso? É um elevador, hein? Como eu estava dizendo, sabe? E... Isso daqui vai nos levar para andar lá embaixo. Eu acho... É mais um... Uma espécie de... Eu não sei, para ser sincero. Já que podemos usar teleporte para as safe rooms, eu não sei porque... Tomaríamos esse tipo de atalho. Tem algumas coisas para pegarmos aqui, mas não é nada demais, na verdade, então... Ei... Ahn... Onde estamos? Estamos em um andar... Inferior. Como... Você pode... Imaginar. Aqui tem algumas coisas, mas como eu disse, não é nada demais. Mas... Em geral... Não é nada que... Uma safe room possa... Não possa nos levar. Ahn... Mas... Caixinhas... Pearls... Não, não era bem o que eu queria. Enfim... Ahn... Ahn... Espera... Ahn... Isso deve ser um jogo. Ahn... Isso é nojento. Ainda assim... É estranho que... Esse seja o fim da linha. Ahn... Não creio que seja o fim da linha. Isso está brilhando azul. Eu estou com medo de ver o que tem aí, mas na verdade... Ahn... É um quadro gigante que fica mexido sem roupa. Que vai nos levar para... A entrada principal. Ok. Ahn... Isso parece familiar. É a entrada principal. Você já se esqueceu? Ahn... Eu não imaginaria que isso nos levaria para cá. Ei... Olha... Havia vários Shells por aqui, mas... Agora não tem nenhuma. É... Bem notado, Ryudi. Ahn... Não creio que tenha nada por aqui. Tem alguns caminhos e mais nada demais. Não vai nos levar para o nosso objetivo de fato, que seria o tesouro. Então... É... Talvez uma safe room seria ótimo para nós agora. Não vai dar para... Será que podemos? Eu gostaria muito de salvar. Eu não sei... Quando eu vou encontrar a próxima safe room naquele andar esquisito. Então... Eu não... Eu não queria... Ahn... Calma. Sai daqui, Joker! Ahn... Eu sei que eu posso cancelar isso apertando bola, mas... Ainda tem outro jeito... Eu... 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 Me esqueço de apertar bola, então... Eu tento sair de outro jeito. Enfim. Safe room. Vamos salvar. E... Esperar que estejamos bem, para continuar me seguindo naquele andar. Ok. É hora de ir! Não podemos entrar. Só temos que encontrar outro lado. Descaboço. Eu não posso descer. Eu não quero... ... Sério... Não vai. Não é o mesmo lado. O elevador não vai descer para cá. O que que será que vai acontecer? Espera. Tem alguma coisa vindo. Vindo? Oh, p***. No real? O quê? Isso não é justo! Ok. São duas sucubus. Não é nada demais. Eu não sei a fraqueza delas ainda, então... Na verdade... É, eu não faço ideia da fraqueza delas. Mas elas não são um perigo para nós. Elas só tem o Mario Karim mesmo. E um ataque básico, até onde eu saiba. Então, não vai ser problema nenhum. Como deu pra ver. Eu tenho resistência a ataques físicos por causa do Tanaros. E eu sinto muito Skull, mas nós estamos sob o efeito do Mario Karim. Que são os apaixonados pelo açúcar. E tem um design bem interessante. Por mais que eu seja a maior dano do time, eu não posso atacar. Vou atacar outra pessoa agora. Ai, eu sinto muito uma onda. Foi mal. Eu não controlo as negações. Elas são sensuais demais pra mim. Mas obrigado. Eu sabia que eu podia contar com vocês. E o Ryu divopou para o nível 9. Ok, ele vai aprender o Taroukaja. Que é ótimo. Essa skill vai me dar buffs de ataque. Então, nós vamos dar muito mais dano agora com essa skill. Afinal, é um jogo do time que não me tem sei. É baseado em buffs e debuffs. Esse Taroukaja com certeza será muito útil em alguma boss fight. Ok, eu me enganei. Eu me enganei. Eu confundi o Bid com... Com outro item de Persona 3. Na verdade, o time não me tem sei. Mas eu me esqueci. Qual era o item que curava 100% do HP e SP. Eu achava que era o Bid. Eu não vou me lembrar agora. Enfim. Voltamos para o andar esquisito. Vamos nos curar. Estou um pouquinho preocupado com... O nosso SP. Não temos muito... Por sorte, nós temos um bom dano físico atualmente. Ih, ok. Tem uma Shadow aqui. Vamos dar um Bush nela. Certo. Como deu para ver, esse cara é o mesmo boss que enfrentamos há um tempo atrás, mas um pouquinho menor. Ele tem a fraqueza a raio, mas... Sinceramente, eu não quero arriscar. Se esse cara tiver um turno de golpe, pode ser o nosso fim. Ele tem uma skill muito poderosa. É como se fosse um Tempest Slash. É uma skill global que... Eu não vou me lembrar o nome agora, mas... Ela dá um dano bem chatinho. Então, salvando o jogo, eu me arriscaria a ir contra esse tipo de coisa. Até lá, nós salvamos a... Apesar da Rambush, para não aumentar o nosso nível de procurado e escaparmos das batalhas. Eu realmente não quero arriscar, ainda mais em questão do CSP. Vamos aguentar um pouco. Não tem por que lutarmos, então... É, conseguimos escapar. Ótimo, nosso nível de procurado vai aumentar um pouco. Mas... Surpresa... Nós temos uma safe room bem ali na frente. A cognição aqui é feita. Bem visto, Morgana. Digo, Mona, Mona. Ah, legal! Nós podemos usar isso como uma safe room. Eu vou apenas adicionar isso. Muito bem. Agora eu tô pronto pra voltar à batalha. Vamos nessa, Mona. Ok. Uma senhora aqui já. Talvez seja a mesma de antes. Ai, por favor, não nos encontre. Ah, chato! Já era. Não, vê como nos escondermos. Mas essa senhora é tranquila. Eu acredito que a fraqueza dela seja fogo. Exato, é fogo. Ele usou a propriedade Buffon, então... Isso só confirmou para a gente que a propriedade é fogo. Eu me defendi porque eu não queria arriscar de jeito nenhum. Que ele nos atacasse. Você é o melhor, Panzer! Eu vou tentar... Será que ele tem o nosso nível? Acho que não consegui tentar. Ah, é, vamos ver. Ah, droga. Tá legal, ele não era do nosso nível. Ai, eu queria você, Xero. Eu precisava de uma Xero com bolso. Mas tudo bem. Na pior das hipóteses, nós ganhamos um Devil Fruit. Então, não tá tão mal assim. Eu tenho algo. Talvez aqui consigamos alguma coisa. Não, uma Onyx. Ainda não tentei vender esses itens. Talvez me dê bastante dinheiro, eu não sei. Ah, mas por hora... É, eu deveria tentar vender isso em breve. Eu não tenho muita coisa para comprar, na verdade. Se eu encontrar alguma loja com item de SP, Eu definitivamente vou atrás deles e vou gastar todo o meu dinheiro nisso. Mais uma Xero, N-Bush. É uma Succubus e dois Incubus. Ahm... Eu não sei qual é a fraqueza dela. E minha conexão com o Wi-Fi foi... Desfeita. Eu não sei por que isso vive acontecendo. O meu PS4... Mal está conectado, de fato. Eu configurei para deixar ele offline sempre. Então... Eu não sei por que isso vive acontecendo. Incluindo... As mensagens de screenshot falhas. Sendo que eu nem sequer aperto o botão de screenshot. Mas enfim... Como sabemos a fraqueza da Succubus, eu... Eu vou continuar dando ataques normais. Ahm... Ela pode até ser fraca contra... Contra... Contra Bunnets? Será que ela é? Quer dizer... Ela voa. Ela pode ser fraca contra... Mas... Eu não tenho por que eu tentar isso agora. Nós vamos derrubá-los. Faz sentido ela ser fraca contra tiro. Eu vou tentar na próxima vez que encontrar alguma. Ah, shit. Boa. Como eu também não tenho espaço para nenhum Persona novo. Se eu não me engano, por causa dos tanados que eu adicionei. Eu... Não tenho como... Negociar com elas. Então... Quando eu tiver espaço, eu tento pegar uma Succubus para mim. Vou seguir em frente. Tem um baú ali. Oxi, foi um vício! Ok. Consegui. Há tempo. Como eu disse, eu odeio essa combinação. Esses caras não têm fraqueza. Pelo menos não que eu saiba. Então, onde você está a fugir? É muito perigoso. Eles têm um ataque muito forte. Por favor. Pessoal, fiquem vivos. Me cure só para garantir. Ótimo. Eu ainda não sei qual é a fraqueza daqueles caras no cavalo. Então, é muito arriscado manter eles vivos e não estarmos de guarda. Por mais que eu tenha o tanados, o resto do meu time não tem. Então, eles vão ser bem vulneráveis a um insta-kill. Ou um hit-kill, na verdade. Melhor dizendo. Ali está eles de novo. Droga. Eu não queria ter que fazer isso. Mas... Oh, shit! Ok. O que é o inimigo? O inimigo tem um inimigo! O inimigo tem um inimigo! O inimigo tem um inimigo! Eu vou acessar! Eu vou encontrar. Ok. Tentando se conectar com o poder do tipo de sinal, eu não sei. Enfim, isso eu achei muito engraçado. Pois em Persona 3 e... Creio que em Persona 4 também. Sejam corações, pois... Enfim, Charme. E eu sinto muito, e eu quase te matei. E, ok. E lá se vai minha teoria de que elas não atacam, porque eles estavam com o Marikari. E o Mono acabou de matar a Anne. Ou a Lady Anne. E ele deve se arrepender muito por isso. Como você se sente, o Mono acabou de matar a Lady Anne. Tudo bem, a culpa não foi sua. Ah, você está voltando. Só um esclarecimento, eu não fiz nada, tá? Eu só cortei, porque eu lutei contra mais duas Charo, se eu não me engano. Então, eu voltei pra casa, então. Nada aconteceu. Nada relevante, então. Eu tive que cortar pra mantermos um número interessante de minutos para esse episódio. Afinal de contas, isso daqui é um vídeo. Eu preciso manter minha vida pessoal e social. Que eu... O que eu tô falando? Não tem vídeo social. Ah, ouvi grandes coisas sobre o programa na TV no domingo. Quer checar? Não. Hoje é domingo. Deveríamos ir ao Palace? No terraço daria certo. Não estaria fechado? Né, deve estar tudo bem. Está sempre aberto. E na pior situação, hoje nós podemos ir em qualquer outro lugar. Hum, entendi. Qualquer forma. O que faremos hoje? Ah, eu não sei se eu quero ir hoje. Tá, nos avisem quando... Blá, 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 blá. Eu tenho meus planos na verdade pra hoje. Nós iremos dar uma saída. Uh. E aí, galera? E aí, Sakura? Estão vivendo uma vida honesta? Se você não... Ele já disse isso. Caramba. Ele disse exatamente isso. Enfim. Vamos dar uma volta. Na vizinhança. E então, irmos para Shibuya. Para o nosso primeiro dia de trabalho. Pois hoje é domingo. E nós vamos trabalhar. Coincidentemente, eu estou gravando isso no dia do trabalho. Mas eu não vou estar postando isso no dia do trabalho. Que é uma pena, mas... Enfim. Fica aí a curiosidade. Olha esse lugar, cara. Que lugar maravilhoso. Esses gráficos. Os gráficos e o visual de Persona 5 são show a par. Sinceramente. This is Yongen Jaya. Yongen Jaya. E eu nunca estive tão ansioso pro nosso primeiro dia de trabalho. Eu não sei se eu deveria estar ansioso pra trabalhar, mas... Yey. Bem... Talvez eu tenha me perdido e... Se esse vídeo foi cortado, foi justamente porque eu passei mais de 15 minutos procurando. E... Eu finalmente descobri. Onde fica o meu trabalho. Ou melhor, a loja 777. Fica aqui. Na rua central. Na verdade, eu já sabia. No meu coração que ele ficava na rua central. Eu só... Não tinha na minha mente. Só no meu coração. Enfim. Aqui está. A loja onde trabalhamos. 777. São... São 3 sets. Então... Vamos entrar e... Talvez trabalhar hoje. Bem-vindo. Estamos tendo uma promoção em todas as comidas quentes. Eu venho aqui pra trabalhar, senhora. Isso me lembra... Não temos um trabalho de meio período aqui? Ha... É... Nós temos Morgana e... Provavelmente você não vai ser aceito aqui. Então... Talvez... Você tenha que sair. Eu vou estar trabalhando, então... Enfim. Então... O que faremos? Bom... Acho que viemos aqui pra trabalhar, não é? Ah... Você é o que... Fez a aplicação para o trabalho de meio período, não é? Eu vou chamar o gerente. Por favor, espere um momento. E aí, chefia? Oh... Então você é o Jack Turner. Você queria o trabalho, não é? Vou pedir para que você trabalhe na caixa registradora. Preste atenção no seu companheiro de trabalho... Até você pegar o jeito. Você pode contar comigo, chefia. Certo. Eu espero que você dê o seu melhor. Oh, é. E você será pago para dias que você trabalhar mais. Porém, será pago menos se você causar algum problema para os nossos clientes. Problema? Eu não vou causar problema, cara. Por favor, eu... Eu sou... Eu tenho potencial. Bem, boa sorte. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Uau! Uau! Ela é boa! Olha como ela trabalha! Ah... Eu poderia estar fazendo isso. Tivemos muitos clientes hoje. Eu sou o Nanami Shibuya. Eu acho que eu sou o seu senpai. Você aprendeu alguma coisa me olhando? Ah... Nanami Shibuya... Ela tem o nome da cidade. Shibuya. Ah... Sim, eu até que aprendi alguma coisinha e outra, assim. Não se preocupe. É sempre assim que todo mundo começa no seu primeiro dia. Boa trabalho! Bem, obrigado pelo seu trabalho duro. Não foi nada. Boa trabalho. Foi muito bem. Você parecia bem ocupado hoje. Você está quase acabando, não é? Vamos pegar o seu pagamento e ir pra casa. Ah... Yay! 2.800. Não é grande coisa, mas era o único emprego, então... É... Tem um Malboro ali, dá pra ver. Eu vou me trocar. Enfim, não que eu... Não que eu fume. Não fume em pessoas, mas eu reconheço uma caixa de Malboro. Enfim. Estou feliz que o metrô tenha sido consertado tão rápido. Tem acontecido acidentes bizarros, um atrás do outro em cima. Isso me lembra... Devil Survivor. Por algum motivo, eu acho que é o acidente de metrô. Enfim, é só uma... Série da... Série da... Série da ShimeGamTC. Só uma saga da... Série da ShimeGamTC. Ah... Você está de volta. Então... Você está conhecendo a cidade, huh? É... Um pouquinho. Entendo. Você é o único que fica aqui à noite, então... Eu não vou me preocupar em estabelecer um horário ou coisa do tipo pra você. Desde que você leve a escola a sério, eu não ligo se você ficar andando por aí à noite. Haha, eu faço muito mais coisa do que isso, Série da ShimeGamTC. Uh! Parece que vamos finalmente poder... Mas só ande por aqui, entendeu? Se você não cumprir com sua promessa, eu vou te chutar daqui. Tá legal. Pode deixar, Sakura. Ah... Sou eu que troca a porta, então... Apenas se é difícil de voltar logo, ok? Tudo bem, eu não vou demorar muito, Sakura. Eu não acredito, ele nos deu permissão pra sairmos de noite. Ah... Acho que poderíamos explorar na noite, mas... Só podemos ficar aqui por perto. Droga! Eu queria poder ver como que é a vida noturna em Shibuya ou coisa do tipo. Shibuya é a cidade que nunca dorme. Eu gostaria de ver como que é lá. Você quer ir lá, Morgana? Vamos tentar ir pra Shibuya. Será que vamos conseguir? Ah... O que vocês crianças estão fazendo aqui? Pera, por que tá todo mundo olhando pra lá? O que que houve? Ah... E aí, galera? Pera, por que que... Tá, né, ó... Crianças? A aula de japonês hoje foi impossível. Como era suposto nos sabermos os sentimentos do autor? Bom, você precisa entrar na alma dele e sentir pela interpretação dos seus sentimentos. Nem meus pais conseguiram responder aquilo. Por que eles perguntaram isso para nós? Eles disseram que pegaríamos aquela doença esquisita se não estudássemos. Mas eu não estou assustado. Não somos crianças. Agora que eu ouvi o nome da criancinha. Você é uma criancinha. Oh, você está falando daquele acidente no metrô? O condutor teve um ataque cardíaco, não foi? Hum... Vocês crianças estão tendo dificuldades na escola, hã? Talvez se vocês precisarem de algum professor de artes... Não, não. Eu vou calar minha boca. Fracasso. Você prometeu que ficaria pela vizinhança. Você precisa ser paciente até que o chefe tenha sua confiança. Apenas obedeçam por enquanto, ok? É... Tudo bem. Infelizmente não vamos poder ir para Shibuya hoje. Com o tempo conquistaremos a... Confiança de Sakura. Mas até lá... Será que eu consigo encontrar? Eu ouvi dizer que eu consigo... Ah, não. Mas, espera. O que é isso? Ah, tá. Que engraçado. Ah, eu ouvi dizer que eu posso encontrar por poções de SP nessas máquinas. Então, vamos dar uma olhada naquela que fica ali atrás da lavanderia. Ah, wait, what? Como que era suposto que eu... Não tem caminho para aqui. Ah, ok. Será que você me vende alguma poção de... Yes! Ok, tem. Tem poções de SP por aqui. Ah. Sirro de SP por 100 yen. Ah, não é um bom negócio. Ah, bom. É mais o tipo de poção que nós vamos usar depois da batalha. Então... Wait, what? Eu só posso comprar duas? Sério? E acabaram... Eu só posso comprar duas. Que droga, velho. Ah, acabamos com o estoque da máquina. Eu preciso encontrar algum outro lugar. Mas aqui tem... Ah, aqui é a casa de banho. Ah, legal. Então... Aqui eu posso tomar banho de águas termais, não é? Eu creio que sim. Ou coisa do tipo. Não sei. É uma casa de banho. E todo dia tem status diferentes que eu recebo. Dependendo do jeito que eu vier aqui. E do clima também. Então, esses status extras podem ser bem úteis em vésperas de palaces quando precisarmos ir. Veja, quando estivesse chovendo, eu também posso conseguir alguma coisinha especial se eu vier pra cá. Então, eu acho que não temos porquê não ir, então... Ok, eu tenho os seus por isso. Vamos entrar na sua casa de banho. Parece que você realmente se renovou. Eu te acho muito mais bonito agora. Ah, valeu, Morgana. Vamos todos no nosso charro. Legal. Vamos, deveríamos voltar antes de você pegar no resfriado. Você não tem nenhum livro que esteja no meio da leitura no momento. Isso é muito mal. Acredito que tudo o que possamos fazer é ficar sentados aqui. Ah, interessante. Então, se eu estiver certo, nós podemos comprar livros para ler. Se tivermos ele no nosso inventário, nós vamos lê-lo. Se estivermos no metrô, sentados Enfim Eu não tomei café da manhã Ai, eu estou tão faminta Já tentou comer no Nostalgia Steak? Sim, é muito bom Faz me lembrar da minha infância Eu tenho esse sentimento quente dentro de mim Sempre que eu como lá Me lembra da minha mãe Sim, tem um gosto bem confortável Só de pensar me faz ficar com fome Um sabor confortável, hã? Hey, qual é o sabor do curry do chefe? Legal, Morgana, agora você me pegou Eu não me lembro Eu sei que eu já descrevi ele uma vez Quase que eu descrevi, mais ou menos Era bom Nossa, estou com tanta inveja Eu sempre sinto o cheirinho dele em você Quando eu me tornar humano de novo Eu vou comer tanto daquele curry Então eu irei decidir qual é melhor O curry ou o Nostalgia Steak? Ah Quando você se tornar humano Você vai ter que esclarecer muitas coisas para nós, Morgana Eu estava lendo as dissertações de vocês no outro dia E todo mundo tem escrito tão errado I could care less Significa que você ainda se importa um pouco O correto é I couldn't care less Eu tenho visto muito disso esses dias Onde as pessoas estão usando a frase De forma diferente do seu verdadeiro significado Uma palavra que sempre é usada de forma errada É o japonês Kakushinyan Usado agora para Se referir a um crime feito a sangue frio Kakushinyan Como a palavra Literally O verdadeiro significado de Kakushinyan É bem o oposto de como ele é usado Você sabe disso? Turner Oxe, deu O verdadeiro significado Kakushinyan Hum Essa é difícil Eu vou te ajudar com isso Então vamos pensar juntos Qual é o jeito comum que usam Kakushinyan Além de suas ações tomadas? Bom Considerando que ele disse que Além de As ações que você toma Kakushin Kakushinya Tem outro significado Deve ser algum significado similar A ações que você toma Então Saber Saber que Suas ações são erradas Para ser a melhor escolha Ainda assim Hum É, eu vou ter que ir com essa Uh Certo Quando as pessoas dizem que Alguma coisa Kakushinyan Eles Querem dizer que O culpado fez isso Sabendo que estava errado Mas O verdadeiro significado Kakushinyan é o oposto Certo? Então o oposto seria Agir sem convicção Agir sem convicção Será? Você realmente acha isso? Vamos pensar de novo Ok, eu estou errado Hum Com um Tide vai contar a mesma coisa Saber que são erradas Estar Talvez estar convicto É, estar convicto De que você está certo É isso Exatamente Está certo O Kakushin É quando alguém Faz alguma coisa Acreditando que está correto Então Se alguém levantar a mão Para outra pessoa E Kakushin Significa que Ele achou que estava fazendo a coisa certa Oh, ele é bem inteligente Eu não esperava isso dele Ele não deve ser tão ruim assim Está mandando ver hoje Muito obrigado Não é como se eu pudesse errar essa questão Eu tive várias chances Enfim Kakushin Ok Kakushinyan Foi originalmente um termo usado Para se referir a crimes Originados de algum assunto moral ou político Esses dias Parece que O jeito errado de se usar Tem se tornado mais comum e aceitado Eu vejo Tomar ações com convicção de que você está certo Hum? Acha que isso se aplica a nós? Hum Não é algo que eu diria que se aplica a nós Nós somos de fé notícia Não é algo De fato errado Mas Também não é algo de fato certo É uma Dádiva Eu acho Será que podemos encontrar alguma coisa Que não se... Uh Será que isso significa Quando nós vamos conseguir algum ponto com ela Eu acho que hoje não Mas Enfim Temos uma mensagem Lembra-se do prazo Você se lembra do nosso prazo Certo? Não temos muito tempo Nossa Só temos sete dias Ainda Nem temos uma rota para o tesouro Querem ir ao Palsy hoje? Uh Nós devemos ir Não deveríamos Ok Então Eu te encontro no esconderijo Ei Nós estamos aqui Vamos desapressar Acabar com esse filho da puta Ryuge Olha como você fala Por favor Isso daqui é um programa de família Enfim Vamos mais uma vez ao Palsy Vamos mais uma vez ao Palsy Vamos mais uma vez ao Palsy Vamos mais uma vez ao Palsy